A preparação da cena é o melhor possível, o ambiente está maravilhoso, com todos os resultados que a gente vem conquistando, principalmente devido ao trabalho que tem sido feito e realizado muito bem. O professor Marquinhos tem tirado o nosso melhor, é importante frisar isso, que cada jogador que está se doando é o máximo e tem correspondido dentro de campo. Então a gente espera que nessa partida a gente possa fazer o nosso melhor para, se Deus quiser, a gente se agrar campeão. Olha, lá atrás foi falado justamente isso, eu queria fazer gols que pudesse ajudar a minha equipe a conquistar títulos. O objetivo maior também da Série C, que é o acesso, então eu quero marcar meu nome justamente dessa forma, não só fazendo gols, mas que esses gols possam ser importantes, voltado em cima de títulos, que é o que a gente mais busca. Na verdade o meu problema novo no Ceará, ele foi muito psicológico, um problema que eu tive fora de campo, eu não sei como colocar uma palavra mais branda, mas eu fui roubado, a verdade foi essa. Imagine você adquirir a sua independência financeira, o futuro dos seus filhos, ajudando seus pais, e de uma hora para outra você se vê sem chão, porque na verdade sumiu tudo, foi roubado tudo e ainda por cima devendo. Então eu atravessei um problema muito sério de depressão, onde eu não queria aceitar, a verdade era essa, só minha esposa via isso, só tentava me alertar, mas eu não queria aceitar. Brigava muito em cima do meu próprio ego, para que isso não pudesse, eu não aceitasse na verdade. Então o meu motivo maior do problema, infelizmente, não ter dado uma sequência boa do outro lado, foi justamente isso, um problema muito psicológico. Mas graças a Deus, hoje superado, vivo uma excelente fase, e hoje eu estou jogando futebol não só por obrigação, por ser meu meio de ganhar pão, sustento de vida, mas eu faço por amor, faço porque eu gosto, eu amo aquilo que eu faço, então isso tem feito talvez a diferença desse ano para mim. Olha, primeiramente a minha recuperação eu devo a Deus e abaixo dele da minha família, que estiveram do meu lado o tempo todo. Tem uma frase que minha esposa falou para mim, que na verdade isso ficou muito preso na minha cabeça. Por fora eu estava sorrindo, mas por dentro sangrando. Então me apoiou em todo momento, passamos dificuldades, muitas dificuldades, mas em nenhum momento abaixou a cabeça, não deixou que eu ia abaixar essa cabeça. Então um dos maiores motivos, sem dúvida, foi a minha família no todo, esposa, filhos, pai, mãe, meus irmãos. E alguns amigos também fizeram parte disso, me jogando para cima. E sem dúvida, a minha volta para cá, foi meio que dar para dar uma resposta para mim mesmo. Mas em especial, porque meu filho, por uma coincidência muito grande, o meu filho, uma semana antes de eu receber o convite do Fortaleza, tinha me perguntado quando a gente voltaria no Beach Park, que era um sonho dele estar voltando para cá. E por coincidência ou não, por obra de Deus, veio o convite do Fortaleza, eu não pensei duas vezes. Quando eu fiz o comunicado, todos ficaram felizes. Então eu espero estar prolongando esse momento que a gente está atravessando muito bom, por toda a temporada. Eu sou muito bem recebido aqui, muito bem tratado por todos. Então eu vou até tentar evitar de estar falando nomes, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Então eu não tenho como eleger uma pessoa só. Eu tenho de verdade um grupo do meu lado que me apoia a todo momento. Momentos que pareciam ser um pouco mais difíceis, eles estavam sempre do meu lado, sempre me dando força. Olha, o Anselmo, o Anselmo é o mesmo. A diferença, lógico, a diferença tática, porque são filosofias diferentes de trabalho, mentalidades diferentes, metodologias diferentes. Então hoje eu tenho talvez uma função, bem mais intensa, talvez na parte de marcação, recomposição e movimentação do que eu tinha com o Flávio, que era com um sistema voltado, talvez mais para o camisa 9-9 mesmo. Hoje eu tenho uma liberdade maior, não só por estar preso na direção do gol, na área, como a gente costuma dizer. Então a gente tem sim uma liberdade, acho que de todas as situações, tanto como eu tinha com o Flávio, agora com o Marquinho também. Eu trabalho para procurar fazer gol todo jogo. Eu costumo brincar ainda. Eu vou tentar fazer o máximo de gol possível para que no final a gente possa somar e ver quantos gols eu pude fazer para ajudar a minha equipe a conquistar títulos, marcar um nome de verdade no Fortaleza, porque isso vai ser importante. Não é só do Anselmo, esse é o objetivo de todo o grupo. Existe sim uma vantagem, criamos essa vantagem, por méritos, mas não está em nada definido. Tem 90 minutos que, se a gente não estiver com a guarda alta, não estiver focado, a gente pode ser surpreendido. Então tudo o que a gente não quer, e eu tenho certeza que o grupo está focado para que isso não aconteça, é justamente isso, ser surpreendido por um adversário que é perigoso. Não caiu de paraquedas nessa final, não. Eles fizeram por onde. Então a gente está respeitando sim o outro lado. E vamos para esse jogo, se Deus quiser, para buscar mais uma vitória. E com isso, se sagrar campeão.